Olá pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal! Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a maior loja de videogame daqui de Nova York e a maior loja de videogame do mundo da Nintendo, a Nintendo World. E não saia daí porque além de um vlog você vai ter uma aula de pronúncia também. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar pra vocês duas palavras e duas pronúncias que são um pouco diferentes, ok? Aqui você tem a origem desse Splatoon E aqui do lado você tem a ideia original, o conceito original, da onde surgiu e como que eles chegaram no jogo final Então aqui você tem uma palavra que está escrito O-R-I-G-I-N-S e ali praticamente a mesma palavra só que com o final diferente, com A-L e sem o S Aqui é origens e aqui original Como é que a gente pronuncia? Origins E já na outra você vai pronunciar Então aqui nessa brincadeira você já tem uma olhinha de pronúncia A arte do Splatoon E aí você tem um desenho dele aqui Olha que bacana E olha que legal gente, aqui você tem o rascunho ou o esboço dos personagens E isso em inglês se pronuncia Character Sketches Character Sketches Seria o esboço dos personagens ou o rascunho Character Sketches E aqui você tem a parte do equipamento deles, o que eles usam Essa é uma palavra que muita gente pronuncia errada Você pronuncia gear, 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 Splatoon gear Que é o equipamento que eles usam E aqui você tem também um pedaço do jogo, a apresentação dele É um joguinho muito divertido, muito interessante Muita gente pronuncia errada isso aqui porque tem aquele jogo da Microsoft O Gears of War Seria o seu equipamento de guerra ou o seu armamento de guerra Aqui eles tem uma competição com o Nintendo DS ou o 3S, não sei E quem ganhar aqui recebe daquele rapaz um prêmiozinho Alguma lembrancinha Ou é um chaveirinho ou é alguma outra coisa da Nintendo Mas não tem idade pra competir Olha só As crianças de antigamente e as de hoje estão aqui Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.